Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Beleza! Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água Estou aqui para fazer uma higienização, estou aqui tudo parado com o sistema, aí direitinho E aí estão os nossos peixes, né? Criados aí em caixa d'água Aí dá para vocês verem um pouco deles aí, direitinho Aqui nessa caixa temos um pouco mais, né? Lá, ó, dos peixes, tá? E aqui então nós temos também mais uma quantidade de peixes, tá? É, observaram vocês aí, pessoal, que a água toda ela é limpinha, clarinha, tudo direitinho, tá? Isso tudo, pessoal, por causa do quê? Nessa caixa aqui eu tenho um decantador biofiltro Samp Como é uma caixa d'água de 500 litros, eu uso então 10% do volume desta água 10% do volume da água da caixa deve ser decantador No caso eu tenho ali um decantador de 65 litros No mínimo seria 50 litros, né? E aí então, 20% do volume da água dessa caixa aqui de 500 litros Tem que ser o biofiltro e Samp Então aí eu tenho mais dois baldes aqui, tudo direitinho, o biofiltro e aqui do lado aqui eu tenho o Samp, tá? E aí a água fica desse jeito que vocês estão vendo aí, tá? Então é muito importante você manter aí um sistema bacana, tá? Mas a pergunta é o seguinte Mas quando você faz a limpeza do decantador, né? Biofiltro, Samp Tem risco de destruir a biologia do sistema? Então, pessoal, aqui por exemplo, eu estou com o sistema parado, né? Aqui temos então o meu decantador Tenho aqui então o meu biofiltro e o Samp Vocês reparem que aqui já são baldes de 100 litros, tá? 100 litros, 100, 100 Então 100 litros, 201 litros de biologia do biofiltro e Samp Porque a caixa da água aqui é de 1000 litros, entendeu? Então aí eu tenho que dobrar Então se eu fizer esse processo direitinho, né? Se eu comandar aí Direitinho o processo na questão aí do tamanho do decantador e do biofiltro Isso aí ajuda muito, tá? Na limpeza do sistema, tá? Porque a quantidade de biologia ajuda nesse processo, tá? Então, por exemplo Aqui eu tenho o decantador Onde fica 85% da minha sujeira Do tanque, tá? E os outros 15% Eles ficam nessa manta aqui, ó Essa manta aqui E aí ela faz toda a limpeza Aí do Samp Volta então para a água Que mantém essa beleza que vocês estão vendo aí, tá? Que é uma caixa d'água limpinha, tá? Limpinha sim Rica em biologia Mas a pergunta é o seguinte do colega, né? Então, Volta Quando você despreza aqui Todo esse material aqui Esta água, né? E aí você lava com a mangueira Lava os tijolos Isso não destrói a biologia? Então, pessoal Aí vai a resposta Então não destrói, não Por exemplo Se esta manta aqui, ó Tá? Você olha Esta manta aqui Eu costumo fazer o seguinte Pego ela, tá? E coloco Exatamente ela Numa Naquela máquina Não é uma máquina de lavar Naquele tanquinho antigo, né? Esse tanquinho Então tem um tanquinho velho aqui em casa Que eu uso para lavar a manta Entendeu? E aí eu sempre faço isso E nunca tive problema de estragar a biologia E também quando eu só lavo Por cima Por exemplo Com a mangueira Os tijolos Que estão aqui dentro Do lado também Aqui todinho O decantador Biofilter O samp E depois coloco de volta Os mesmos tijolos As mesmas mantas Mesmo carvão Os mesmos canduíte Dentro do sistema E encho com água E a água E a água Sempre colocando aqui No decantador Primeiro Para depois Ela ir passando Por todos Por biofiltro Para depois chegar na caixa Não tenho tido problema Com os peixes De prejudicar a biologia Por que não tem problema? Porque pessoal É o seguinte Eu não mexo na água da caixa Entendeu? A água da caixa Ela permanece a mesma coisa A mesma água Tá? Eu só tiro a água Porque tem um decantador Biofilter E samp Essa aqui Ela permanece a mesma Tá? Então quando a água Cai ali Que ela já vai misturando Chega que ela mistura Muito bem Com a água da caixa Tá? E nesse retorno Nesse processo de retorno Né? O que acontece? Os peixes acabam Não sentindo muito Tá? Nunca perdi peixe Por causa desse problema De destruir a biologia Então não destrói Tá? Porque eu já Crio peixes aí Há cerca de 5 anos E eu não tenho Tido essa dificuldade Tá? Então respondendo Para os colegas aí Tá? É uma resposta Muito importante Pode fazer O teu TPA Tranquilo Tá? Pode limpar Tá? Toda a manta Os tijolos Com água da cor Da água Por exemplo Da rede Tá? Que você não vai ter problema Tá certo pessoal? Grande abraço aí pessoal Até o próximo vídeo